A gente tá falando hoje sobre a sinusite e a gente vai mostrar agora os sintomas dessa sinusite, né? Porque às vezes você tem em casa uma dor de cabeça danada, sei lá, tá com uma tosse, não imagino que seja, né? E pode ser sim. Olha lá, doutor, ali tem os sintomas. Dor de garganta, congestão nasal, dor de cabeça, febre, dor de ouvido e tosse. Todos vêm de uma vez? Normalmente, Mira, os principais sintomas são nariz obstruído, nariz entupido e secreção amarelada, que pode escorrer tanto pela frente quanto lá por trás da garganta. E você pode, normalmente vai ter acompanhando a dor de cabeça, que é a dor ou pressão facial, dificuldade para sentir o cheiro das coisas e, consequentemente, dor de garganta e a tosse, que como eu falei, é uma tosse que piora quando deita, principalmente porque a secreção acaba escorrendo do nariz para a garganta. Isso tanto em adulto quanto em criança, tá bom? E como que, você falando assim, parece um sintoma de gripe? Exatamente. Como é que eu sei que só é uma gripe ou que pode se tornar uma sinusite? Exatamente. Normalmente, a rinocinusite, a sinusite, ela começa com uma gripe ou um resfriado. Se os sintomas duram mais do que 10 dias ou pioram após o quinto dia, a gente já vai classificar como uma rinocinusite aguda, tendo o nariz obstruído e a secreção amarelada, normalmente, como critério obrigatório que a gente fala. Então, é aquela gripe, aquele resfriado que arrasta muito, que demora muito a melhorar. A gente classifica como uma rinocinusite. Ela pode ser viral, que é a maioria dos casos, ou bacteriana, quando tem alguns indicativos a mais. Entendi. Então, mas geralmente gripe não dói aqui assim, né? Dá aquela dorzinha de cabeça, mas é diferente, né? A sinusite, às vezes, só de eu mesma, só de tocar aqui assim, ó, eu tinha muita dor. É, a dor pode ser intensa, principalmente quando você tem obstrução do óxido de drenagem do seio da face. Então, obstruiu aquela drenagem de forma aguda da secreção, isso causa uma dor intensa, realmente. E ela pode ser assimétrica, pode ser mais de um lado, pode, inclusive, ter dor de dente, associada nos casos de sinusite maxilar, por exemplo. Nossa, é, o meu ficou. Exatamente. Dor de dente, dor de ouvido, pegou tudo de um lado só, então dá uma complicada, né? No outro bloco, vamos falar sobre o que fazer da sinusite? Claro. Ok, já detectou aí? Você já sabia que você tinha sinusite? Então agora, depois, no próximo bloco, você não pode perder de jeito nenhum, que o doutor vai falar as dicas de coisas, às vezes, até simples, que você pode fazer dentro de casa, tá bom? Bom intervalo, já volto já, já.